Silvano Salles, o cantor apaixonado, Portal do Arrocha Se você não me disser a verdade Não tem como ajudar a minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Tem uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Nem esperando que Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem um novo amor Já tem o meu perdão Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão E um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Com você em mim Atenção Reclama da cueca e da toalha Malaga Mas quando eu chorei Foi ela que jogou minhas lágrimas Fiquei calmo ao futebol E o meu barzinho Mas se eu tô na deprê, ela me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz E até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais top do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser gata Mas eu não largo a minha dor nem creca Por nada, ela pode ser bruta Ela pode ser gata Mas eu não largo a minha dor nem creca Por nada, ela pode ser bruta Ela pode ser gata Mas eu não largo a minha dor nem creca Por nada, ela pode ser bruta Ela pode ser gata Mas eu não largo a minha dor nem creca Por nada Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela que enxergou minhas lágrimas Eu te garro o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu tô na detrela, me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz E até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais top do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser gava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser gava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser gava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Ela pode ser bruta, ela pode ser gava Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Mas eu não largo a minha dona encrenca por nada Contatos para show 713377 0778 e 991327822 Fala com o empresário José Alves Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho a certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou as malas Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou as malas Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho a certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão Você tá de volta antes de secar Você arrumou as malas Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou as malas Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou as malas Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou as malas Só pra ter um trabalho de desarrumar Evita a saudade que você vai passar Nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Você vai me agradecer quando você vai passar A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Gente de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Gente de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Gente de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Como se fosse o último pedido Gente de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como é que eu largo dela? E a gente fez amor, como é que eu largo dela? Gente de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco, com a intenção de provocar Como é que lá, tu é lá O site oficial do Arrocha Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero saudade E te ver, e beijar sua boca e dormir E coixinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero saudade Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já me superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Ei, iê, 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 iê Do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Já logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Já logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro Tá ficando feio Já logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama 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 A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu se engana Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Portal do ar Sai, sai Sai da minha vida Agora vai Não te quero mais Nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai Não te quero mais O tempo todo te amando O tempo todo te agradando E você vem aí E você vem aí Eu tô cansado dessa história De dizer que vai embora E quer fugir de mim E quer fugir de mim O tempo todo te amando O tempo todo te agradando E você vem aí E você vem aí Eu tô cansado dessa história De dizer que vai embora E quer fugir de mim E quer fugir de mim Não vou acreditar No seu papinho de amor Pensei que era algo sério Mas você só me enganou Agora quer outra chance Pra recomeçar Se ligar nesse lance Resistar não vai dar Sai, sai Sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Não tenho nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Sai, sai Sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Não tenho nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Não vou acreditar No seu papinho de amor Pensei que era algo sério Mas você só me enganou Agora quer outra chance Pra recomeçar Se ligar nesse lance Resistar não vai dar Sai, sai Sai, sai Sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Não tenho nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Sai, sai Sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Não tenho nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai Eu não te quero mais Sai, sai, sai da minha vida Agora vai, eu não te quero mais Não quero nada com você Sai, sai da minha vida Agora vai, eu não te quero mais João Salles, o cantor apaixonado Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais Um coração que vive a sofrer Um coração que vive a sofrer Não se esconde Não se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Não esqueça Não esqueça Não esqueça Não ligue mais pra mim Não esqueça Não ligue mais pra mim Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada no coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh Seu bão não sabe, se eu cantou, tá apaixonado Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro, boca abandonado e jogando no meio o fio Tá osso sem você, tá osso, no calor faz frio, minha alegria sumiu Sem minha costalinha, sem dormir de coxinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É vá de noite e dia, é muita covardia, eu te liguei, se eu não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor é, amor é, se você voltar eu saio do boteco Amor é, amor é, tô com saudade nesse nosso recuque, do nosso recuque, do nosso recuque Tô com saudade do nosso recuque Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro, boca abandonado e jogando no meio o fio Tá osso sem você, tá osso, no calor faz frio, minha alegria sumiu Sem minha costalinha, sem dormir de coxinha, sem meu bebê, por Deus, Ave Maria É vá de noite e dia, é muita covardia, eu te liguei, se eu não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amor é, amor é, amor é, se você voltar eu saio do boteco Amor é, amor é, tô com saudade nesse nosso recuque, do nosso recuque, do nosso recuque, do nosso recuque Portal do Arrocha Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certa Se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo Acertou de novo E se imaginou Que eu ia por minha saudade Na sua mão Você tinha razão Você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, bebê Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, bebê E se imaginou Que eu ia por minha saudade Em sua mão Você tinha razão E acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, bebê Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, bebê Acha mesmo que pra vida toda eu quero só você Acertou na mosca, bebê Pensa que vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, bebê Acertou na mosca, bebê Giovana Salles O cantor apaixonado Esse é o meu mais novo sucesso Hoje mais um dia se passou, nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa, não dá pra viver assim Sem você eu sou um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo, quantas horas pra te ver A solidão me invade, sem você não sei viver Ainda guarda a esperança, que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim Quando as nossas noites de amor recordar Senti saudade, pedi pra eu ficar Sentindo a boca o sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar o CD do Silvano Tente de desejo, meu nome chamando Querido, o seu que sempre esperei De você Hoje mais um dia se passou, nem sequer lembrou de mim Eu sozinho nesta casa, não dá pra viver assim Sem você eu sou um naufrágio em alto mar O relógio é inimigo, quantas horas pra te ver A solidão me invade, sem você não sei viver Ainda guarda a esperança, que de mim cê vai lembrar Vai lembrar de mim Quando as nossas noites de amor recordar Senti saudade, pedi pra eu ficar Senti na boca o sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar o CD do Silvano Tente de desejo, meu nome chamando Querido, o seu que sempre esperei De você Vai lembrar de mim Quando as nossas noites de amor recordar Senti saudade, pedi pra eu ficar Senti na boca o sabor dos meus beijos Quando eu escutar no bar o CD do Silvano Senti de desejo, meu nome chamando Querido, o seu que sempre esperei De você Música 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 Silvano Salles O cantor apaixonado Foi o início, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que sou eu, que terminou E quem foi largado não espera Eu sei que minha vida dela, começa a seguir a dela E do meio do final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijando o rosto contra a boca dada Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra, meu, eu implorei pra voltar Não me mudei embora Sofrendo na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio do final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijando o rosto contra a boca dada Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra, meu, eu implorei pra voltar Não me mudei embora Sofrendo na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro, tava solteiro Porra, meu, eu implorei pra voltar Não me mudei embora Sofrendo na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Yeah Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.